Olha o Parque Alto Caparaó, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, olha só que paisagem bela, velho, olha. É só você vindo aqui pra conhecer mesmo o local, que ó, é muito bonito, tá? Uma cachoeira, essa daqui é a Cachoeira das Andorinhas, junto com a Cachoeira do Véu da Noiva, se não me engano. Mas muito bonito, ó, águas cristalinas, branquinhas, velho. Ó, pra quem gosta mesmo de passear, ó, show demais, tá? Vim de moto pra cá, hoje era 8 e meia, cheguei aqui era mais ou menos 11 horas da manhã. Olha só, galera, que show, olha. Pra quem gosta de curtir uma natureza, longe de cidade, nossa, velho, aqui, ó, quem tá aqui de relaxar aqui é muito bom. A vontade não é nem de ir embora. Muito show, tá? Olha só. Olha só as quedas d'água, velho, olha. Lá em cima tudo mata fechado, ó. Tudo mata fechado, pode vir. Tá vendo? Lá em cima, lá, ó. Lá pra cima, lá é montanha, morro. Aí pra cima, aí, ó. Agora eu vou subir mais aqui em cima, porque eu vou conhecer outra cachoeira aqui, galera. E aí, ó.